Muita atividade ai que o DJ Pop e Andrade vai passar em viaga Mensagem Sai daí, sai daí Lá vai mais uma Pedra quem? Espaço pela pedra nova DP Me põe! Puts Basque dos formos Puts Que Pariu! Solta a voz, solta a voz Solta, solta a voz Solta, solta, solta a voz Solta, solta a voz Solta, solta a voz É ele que faz O cara vai enfrentar o trembau Esquece o putão Sonho das piranhas, enterrou os alemãos Amassa bandido Naquele pique, sua mara Solta, 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 solta a voz Solta, solta a voz ... Ap Tatiana É um capítulo A minha voz tá, ele escuta, ele escuta, ele gosta Sabe o que não mostrou? O FP do trem bala mostra Puta que pariu Ai tu, ai 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 Pintura do trem bala Eita mundo! Na boia boliara que faz putanois Ele que faz putanois Putanois Eita é o caro que tu sabe, beste__ Esse canal aqui é deles! O outro é o Clubeo Carma mais alta do Mais Alberto Barra do idioma É ele mesmo Esse é o **** Tchau, tchau, tchau